Olá, bom dia! Hoje é o dia 23 de setembro e a nossa meditação continua então falando sobre a graça de Deus e o amor de Deus no capítulo 13 da carta de Paulo à igreja de Roma. E nós vamos então ler o verso 9 e o verso 10 do capítulo 13. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em conclusão, aquilo que ele falou no verso 8, dizendo que nós tínhamos uma dívida eterna, ou seja, nunca vamos pagar essa dívida, então teremos que amar sempre com este amor maravilhoso, que é o amor de Deus. E ele disse no final do capítulo, do versículo 8, que na verdade, amando a gente cumpre a lei de Deus. E aqui então ele vai explicar como a gente cumpre a lei de Deus, amando. E começa o versículo 9, comércio, dizendo com efeito, verdadeiramente. E ele então vai citar a segunda parte dos 10 mandamentos, que se encontram em êxodo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se houver algum outro mandamento, como a gente sabe que é, a gente então, ele está dizendo, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de ressaltar, para aqueles que se esqueceram, que na língua grega existem aqui na Bíblia palavras diferentes para amar, mesmo que ela não esteja na Bíblia, existe. E a palavra utilizada aqui, eu verifiquei antes de falar isso de novo, vem realmente da palavra agape, que é usada no Novo Testamento como amor de Deus. Então ele não está dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo, usando a mesma palavra que usaria para a amizade, que é filiar, ou então para a família, ou outro tipo de relação, que é a relação sexual, por exemplo, erós. A palavra é diferente para amar. Na nossa língua portuguesa, tão maravilhosa, tão rica, como a gente gosta de dizer, só temos uma palavra, amar, só um verbo, amar, amor, o substantivo. Mas no grega eles têm palavras diferentes. Então aqui a gente encontra a palavra amar, da agape, que é utilizada simplesmente para amor de Deus. Esse amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, vocês vão acabar conhecendo de cor, Romanos 5, 5, leia de novo na sua Bíblia, Romanos 5, 5. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quando ele está falando aqui de amar, ele está falando para alguém que já recebeu o amor através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente sabe, vem em nós pelo novo nascimento. Então nós estamos, esse texto está falando, não está falando para todo mundo. Esse texto está falando para o discípulo de Cristo. Isso é muito importante. A gente precisa entender isso. Todas essas obrigações da lei de Moisés são cumpridas através da prática do amor de Deus na nossa vida. Tudo nisso se resume. Que nós devemos amar o nosso próximo. E essa palavra, na verdade, foi primeiramente dita por Jesus em Mateus 22, 38 e 39. Este é o primeiro e grande mandamento. E aqui ele estava falando do amor de Deus. O amor por Deus. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo. Uma vez mais, você ama a Deus com o amor que Deus colocou no seu coração. E você ama ao próximo. E se você ainda nunca leu os 10 mandamentos, seria interessante que você lesse em Êxodo 20, capítulo 20, eu creio. Nos 10 mandamentos, a primeira parte fala do relacionamento seu com Deus. A segunda fala do seu relacionamento com as outras pessoas. Você só tem um Deus diante de você e você não pode cobiçar a esposa do outro, por exemplo. Ou o esposo do outro. Você não vai roubar, pegar aquilo que não te pertence. Então, o seu relacionamento com o outro. Então, como Jesus vai resumir tudo isso? Com o HP. Porque se você ama a Deus, você não vai ter um outro Deus diante de você. Você não vai, por exemplo, usar o nome de Deus em vão. Você não vai blasfemar do nome de Deus. Porque você ama a Deus com amor puro, amor divino. Se você ama o seu irmão, você não vai cobiçar, não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar. Não vai dar falso testemunho. Não vai cobiçar aquilo que é do seu irmão. Porque você está cheio de amor. E uma qualidade importantíssima de HP é que a HP é completamente assim. E aquela ideia de que você tem esse mesmo amor por você, custa o que custar, na verdade é falso. Porque a HP não é o amor que se interessa primeiramente por si. Mas se interessa primeiramente por Deus e pelos outros. É uma marca mesmo. É a marca principal, eu diria, de HP. É que a HP se interessa mais pelo bem-estar do outro. Por isso que ele é sacrificial. Muita gente, para salvar alguém, ele vai dar a sua própria vida. Foi exatamente o que Jesus fez. Para salvar a humanidade, ele se entrega. Essa é a característica desse amor aqui. E Paulo está dizendo, em Gálatas 5,14, Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo diz que se resume em duas. Quando Paulo recebe a revelação de Deus, ele entende uma coisa. Se resume numa só. Quando você ama o próximo. O Paulo entendeu uma coisa que João também entendeu na revelação que ele recebeu do Senhor. Quando você ama o seu irmão que você vê, é porque você ama a Deus. Mas se você diz, eu amo a Deus, que você não vê, e não amo o irmão que você vê, É porque, na verdade, você não ama a Deus. Porque a fonte é o seu relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com Deus. Você ama o seu próximo. E, é claro, você ama aquela pessoa que você se tornou em Cristo Jesus. É o mesmo amor. É interessante, então, que Paulo diga, Finalmente, toda a lei de Deus se resume numa só. No amor HP que você tem pelo seu irmão. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau. Tchau.